Aprender uma língua é abrir uma porta para novas oportunidades, conexões e descobertas. Com um novo idioma, você acessa outras culturas, compreende mais pessoas e expande seus horizontes. E isso tudo pode te transformar. Se abra para um novo mundo de experiências, venha para o Centro de Línguas UFG. Desde 1994, oferecemos cursos de idiomas a preços acessíveis para a comunidade interna e externa da UFG. Você também pode aprender uma nova língua. Acesse cl.letras.ufg.br ou ligue 62 3521 1412 ou 3521 1135.